Dentro do fundamento Humildade Disciplina Humildade, disciplina Sem melar, sem caô A venta vai conectar Porque uma vai chegar Irmãos Eu não vou falar muito A partir de agora A gente já sabe Quem manda nessa porra São as meninas Ela tá 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 Depois da mulher melancia, mulher filé, mulher goiaba, mulher pera, mulher maçã, mulher cereja, mulher jaca É Eu fiz uma música em homenagem a mulher pentelho A mulher pentelho É aquela mulher que vive te ligando querendo saber com quem você está, para onde você vai Ela liga pra Chata pra cara Me perturbando o dia inteiro Eu já falei Para de ligar Isso me irrita Quer me rastrear Bota um chip na Para de ligar E eu falei Para de gritar, nessa porra Para de gritar, nessa porra Vem 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 Vemências medianas juliana Vem a Nini, a Emine, a Jaqueline, a Stefani, a Mala, a Mala Vem a Paula, a Vandessa, a Andessa, Karina, Marina, Sabrina, Regina A Telma, Joelma, Joselma, a Vilma, a Carla, a Tânia, a Vânia, a Sônia Porra! Vem a Nino, porra! Atenção, meninas, calma aí, rapaziada, vem A putaria tem que ser organizada A putaria tem que ser organizada Porque isso é festa de patrão Cada um com os mais dama Se organizar, todo mundo dança Se organizar, todo mundo dança Só não vem aquela que fala demais, tá ligado? Aquela que fala demais pode ficar lá Fica lá, minha filha Saia da janela Vê se tu se toca Mulher de verdade Então Vem, vem, vem 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 Sola com o peito 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 Verna Fique Fique Aquela que não tiver peito Por favor não se desiluda Ou Mas vem com o peito A mulher não gosta de caô, a mulher não gosta de fofoca Moreninha, gostosa Como é que você dá atenção? Calma aí, calma aí, calma aí Eu não posso esquecer daquela que tem o cabelo vermelhinho Ruivinha Pra lourinha, pra ruivinha, pra pretinha e pra morena Faz por merecer Eu não posso esquecer daquela que tem o cabelo vermelhinho Eu não posso esquecer daquela que tem o cabelo vermelhinho Eu não posso esquecer daquela que tem o cabelo vermelhinho Eu não posso esquecer daquela que tem o cabelo vermelhinho